Fala povo! Eu me concentrei muito pra fazer esse fala povo assim animado que a Voz do Além já me cobrou algumas vezes e esse barulho de cerveja no copo e gelo no vidro é porque a Voz do Além toma cerveja com gelo! Inacreditável, 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 meu povo! Eu sou o Renato... Tá quente, tá quente! Ele não pode falar caralho! Tá quente demais! Muito verão no Brasil! Protetor solar, esse do Pedro Bial, por favor! Não me apresentei ainda, mas você já me conhece ou não então eu vou me apresentar! Pra quem não me conhece, eu sou o Alan... Não, mentira! Pra quem não me conhece, eu sou o Renato Simões Eu sou da Geeks & Orcs uma editora de jogos divertidos pra família e geralmente pra jogar de galera E eu tô aqui, fui convidado pelo Covil dos Jogos pra fazer o meu Top 100 jogos all time de todos os tempos e isso significa que eu, como uma pessoa de muito bom humor uma pessoa que sorri pra vida que o mundo me dá limões e eu faço uma limonada coach espiritual E se o mundo te traz simões? Simões? Eu faço uma simonada Eu gosto de piada ruim Eu tô aqui pra falar com vocês de jogos divertidos de verdade Então você, Eurogame, amargo pela vida, amargurado aí o tempo te tratou mal você não vai gostar mas, bota no mute deixa rolando o importante são duas coisas o nosso combinado que vocês não estão cumprindo é deslike joinha pra baixo inscreve no canal porque aí também você não vai avacalhar o Covil por minha causa, né? que é sacanagem com os caras os caras aí estão fazendo um trabalho difícil desde Divinópolis e, aliás, eu tô gravando em Divinópolis eu vi que aqui na cidade tem a Coca-Cola chegou aqui é o que tem no altitude Covil dos Jogos é o melhor canal de board games de Divinópolis e agora, recentemente nós ficamos sabendo que a gente já bateu os maiores canais de Itaúna e de Pará de Minas estão chegando, Nova Serrana é isso aí região sudoeste é nossa vamos lá pros jogos do 30 ao 21 do meu top 100 então a gente já só uma coisa Divinópolis faz as região centro-oeste falei sudeste eu burro demais, bicho é alguma coisa pode ter influenciado nessa fala região centro-oeste Minas Gerais Formiga Pimui Nova Serrana faz sapato faz roupa tem furnas aqui é top, rapaz vamos lá número 30 30 ao 21 número 30 é um jogo do rapaz que a gente não sabe o nome do meio dele porque o nome do meio dele começa com M mas nós não sabemos o nome Sr. Eric M Lange Eric Lange vamos combinar aí acaba com esse mistério pra nós ninguém respondeu nos comentários até porque ninguém viu ainda eu acho não, já viu sim qual é o nome do meio do Eric Lange é com M que começa Blood Rage é um jogo de controle de área com draft de cartas e ele tem um problema só na minha opinião mas depois eu falo do problema vamos falar da parte boa do jogo vai ficar curioso é um jogo de draft sobre a mitologia nórdica a gente tá lá tentando fugir do Ragnarok dominar o mundo guerrear ao máximo pra quando do Ragnarok a gente ir pra Valhalla ficar com as nossas glórias os louros da vitória no caso dos nórdicos geralmente eles são louros mesmo o Blood Rage a gente tá tentando controlar áreas ali através de porradaria miniatura soco mais uma vez soco no outro não é soco no amiguinho é soco na miniatura mas como no Kemet tem gente que dá soco no amigo e se diverte assim nós não julgamos a diversão de ninguém aqui nesse nesse top tirando os Eurogames que eles se divertem eles trabalham mas antes de eu continuar falando do jogo um instantinho cheguei e tô pronto pra falar desse jogo maravilhoso aqui com os meus cornes do vencedor da batalha o cara que no Ragnarok vai pra Valhalla com exatamente 50 pontos o adversário fez aproximadamente 323 Blood Rage controle de área e é só isso mesmo tem muita coisa diferente de controle de área você vai fazendo o controle da gestão da sua fúria pra poder realizar ações você pode colocar miniaturas no mapa você tem 3 tipos de miniatura os monstrão os barquinhos na verdade que são os Dracar eu lembro mesmo do jogo surpreendente os Dracar os soldados e os líder que ou seja eu já não lembro mais Blood Rage muito bom Eric Emelang o melhor jogo dele de trilha de fúria porque ele é um cara muito criativo faz muitos jogos com a mesma mecânica e eu não julgo porque Piratas Valente tu próximo aí duas ações compra ou joga a carta é nóis e o problema do Blood Rage o problema do Blood Rage fica aqui a denúncia é um jogo pra 5 jogadores mas que eles só fizeram pra 4 na caixa básica pra 4 e isso não é inaceitável porque eu também não tenho nada pra fazer contra isso então aceitei mas a expansão pra 5 jogador é muito boa vale muito a pena o mapa cheio o jogo rende o seu máximo certo? Blood Rage número 30 pode lembrando aqui Blood Rage pode ser desbancado pelo TI Rage do nosso amigo Jean que ainda não apresentou esse projeto ousado e promete estremecer as bases do board game mundial Jean TI Rage pra nós cara vamos pro número 29 e o número 29 eu decidi que eu não vou falar dele não obrigado no thanks era só uma pegadinha amigão no thanks peraí vamos tirar que tá muito quente pro chifre no thanks é um jogo filler dos melhores essa foi a mais grata surpresa pra mim de 2019 eu não conhecia já tinha ouvido falar já ouvi o Tom Vessel o Tom Vaso falar Tomás Vaso falar sobre ele no Dice Tower mas eu nunca tinha jogado até que nossa amiga aqui com vários jogos nesse top Paper Games trouxe pro Brasil e o no thanks amigos que jogo que jogo é um filler excepcional jogo botecão botecão nós vamos no torresmo hoje e nós vamos levar no thanks tá aí o compromisso e se você tá vendo no futuro você não sabe quando é hoje porque vídeo na internet não tem data pode ser que a gente tá gravando no futuro e com a habilidade do editor de voltar no tempo a gente voltou fica aí esse questionamento no thanks jogo de cartas onde você tem que fazer o mínimo de pontos possível e você faz pontos ao comprar cartas você faz o ponto do valor de face da carta são cartas que variam de 1 a 36 no início da rodada você tira 9 do baralho e vai abrir uma por uma 9 aleatoriamente você não escolhe e vai abrir uma por uma na primeira quem não vamos supor que tá na minha vez jogar o que eu vou fazer ou eu pego a carta ou eu uso uma das minhas fichinhas que me dão direito a uma recusa eu pego a fichinha e falo não obrigado senhor no thanks os jogadores eles vão pegando vão recusando a carta até que alguém decida que ou não vale a pena pegar a carta ou ele não tem mais fichinhas pra poder recusar nesse caso o jogador fica com a carta pra ele só que como são cartas sequenciais de 1 a 36 o jogo durante o jogo você vai criar sequências você só vai pontuar pela menor carta da sequência então se você tiver o 36 35 34 33 32 31 30 29 28 mesmo você tendo 36 você pontua o 28 é muito arriscado fazer uma sequência tão longa quanto essa que eu tô falando não é comum acontecer então já fica a dica aí muito bom jogo valeu paper games eu tô até usando o bloquinho que se usa em homenagem muito obrigado é nóis no thanks 29 número 28 aí os euro gamers vão uma loucura porque eles vão adorar não o jogo talvez só assim mas esse jogo é é de um autor dos favoritos dos euro gamers o nome dele é Alexander ele lançou um jogo sobre cowboys mas não é dele que nós vamos falar aqui não ele lançou um jogo sobre o mercado imobiliário na África mas não é isso que a gente vai falar aqui não ele lançou um jogo sobre piratas filler mas nós não vamos falar desse aqui também não aí você ficou feliz em euro gamer eu tô falando de broom service jogo de bruxinha que vai é de pick up and deliver pega e entrega e você faz isso selecionando cartas todos os jogadores tem 10 cartas nas suas mãos cada carta tem uma função pode ser de produzir poções pode ser de fazer movimentação pode ser de entrega pode ser de um monte de coisa grande questão do jogo e aí é que genial foi sensacional do pister você pode ser uma bruxinha corajosa ou você pode ser uma bruxinha medrosa a bruxinha medrosa ela vai sempre fazer a ação dela mas será que valeu a pena será que valeu a pena ter tanto medo assim ser esse bundão não valeu tanto a pena sim você pode tentar ser corajoso e ser a bruxinha que vai fazer uma ação muito mais forte só que os outros jogadores podem te bloquear a fazer aquela ação se um deles escolheu ser a bruxa corajosa só um pode ser a bruxa corajosa nesse jogo excelente jogo de pister o melhor jogo dele pra mim então fica aí pister se você quer estar no top 5 da diversão que eu sei que diferente do catala você está assistindo se você quer estar aqui no top da diversão você tem que fazer jogos melhores como o Broom Service fica um Great Western Trail Mombasa Maracaibo Port Royal oh my good vamos de Broom Service jogo lançado no Brasil pela Gros 99 reais na Black Friday inacreditável número 27 número 27 é um jogo que quem me apresentou foi um Eurogamer dos mais chatos do mundo daqueles caras tristes que parece que não vê graça na vida ele atende pelo nome de Luiz Paulo Porto e ele tem um blog chamado Red Meeple Blog ele me apresentou um jogo chamado Endeavor Age of Sail e eu não acreditei quando eu gostei do jogo que o Luiz Paulo Porto gostou eu fico vendo o review dele e falo assim é possível ele vai falar um dia de um jogo bom mas não fala ele gosta até de Batman que é uma bosta mas beleza Endeavor Age of Sail é jogão jogão e aí muito obrigado Red Meeple eu sei que você fez uma exceção nos seus jogos ruins para poder me apresentar um jogo bom de verdade o jogo de controle de área e engine building excepcional muito bom você vai construindo uma maquininha para fazer produzir recursos produzir é recurso de todo qualquer tipo recurso é recurso já clássica frase e você tenta dominar algumas áreas no mapa para ganhar alguns benefícios e ganhar pontos e ganhar dinheiro e tudo mais e aí você tem que fazer essa micelônia essa micelônia toda você tem que ir e fazer mais pontos de vitória no jogo pegar por pontos de vitória e aí Paulo eu quero que você Paulo não voz do além não tem Paulo você conhece algum Paulo? eu também Paulo atrás das câmeras não Paulo atrás não é voz do além eu quero saber aquela pergunta tradicional qual é a pergunta? já ganhou? eu ganhei e outra eu ganhei do euro chato Red Meeple Block pergunta pra mim se eu já ganhei no Age of Sale já ganhou no Age of Sale voz do além? é sale mesmo? sale sale é um não fiz a lei dois vídeos e no Age of Sale? o que eu ganhei e já perdi a vida já perdeu? a vida é assim a vida é assim voz do além 27 Endeavor Age of Sale excelente a produção nova é impecável talvez um pouco mais do que deveria porque fica um sargado mas lançado no Brasil por uma editora sensacional que é a Grock não estou falando que o preço está caro Grock não me odeio eu gosto de vocês cara e onde ele é barato ele é barato onde é o que? fácil extremamente fácil pra você e eu e todo mundo comprar juntos obrigado obrigado vendo o seu top que eu aprendi na PlayEasy você encontra Endeavor Age of Sale e os melhores preços os melhores jogos e pode comprar piratas também muito importante PlayEasy em São Paulo na rua Pedro Tax número 47 região da Consolação perto da Avenida Paulista entre as estações Paulista e Higienópolis Mackenzie de metrô linha amarela pra você que é de São Paulo muito fácil de chegar tranquilo mas eles também vendem pela internet www.playeasy.com.br compre na PlayEasy Endeavor e outros diversos jogos mas compre principalmente piratas valeu? lembrando das últimas lojas que tem piratas no Brasil porque gotou na editor hein fica esperto Endeavor Age of Sale 27 compra na PlayEasy 26 mais um jogo nacional o segundo jogo desse autor que aparece na lista que ele devia estar pensando assim será que eu não vou aparecer no top da diversão? que essa é a preocupação dos autores se você não está sabendo eles estão preocupados em aparecer aqui mas você apareceu senhor Sérgio Alaban pela segunda vez com mais um jogo Matrioshka Matrioshka é um excelente jogo o filler e eu vou te falar uma coisa que é curiosa Matrioshka é pra mim o melhor jogo de negociações que eu já joguei o melhor você pode falar assim nossa exagerado talvez não um filler e tal tem jogo de negociação melhor não tem pra mim não tem e é isso aí então esse aqui é o mais divertido por que? porque no Matrioshka você está tentando colecionar bonecas russas aquelas Matrioshkas que tem uma dentro da outra e cada boneca tem cada conjunto de bonecas tem no total 7 a pequenininha até a grandona e tem 5 ali no meio intermediários e você vai tentando colecionar você faz ponto por sequência e interrupção de bonecas de uma mesma coleção e por bonecas de um mesmo nível então por exemplo se eu tiver 4 bonecas de nível 2 eu estou fazendo em determinada quantidade de pontos a negociação acontece de um jeito muito muito sensacional porque é muito elegante um jogador propõe uma carta que ele quer trocar e os outros jogadores são obrigados a proporem secretamente cada uma a carta o jogador que está propondo a carta em aberto vai olhar uma por uma vai decidir com quem ele vai trocar e a troca vai acontecer então o jogo de negociações onde as negociações são obrigatoriamente concluídas que é uma coisa que eu não curto tanto de jogo de negociação é que você pode ter uma birra com alguém e não fazer aquilo por birra quando na verdade o jogo tem que propor uma resolução mais simples e o Sérgio Alaban foi excelente nesse jogo se não me engano e aí podem me corrigir aí os sabichões do BGG foi o primeiro jogo que o Sérgio Alaban fez completamente sozinho não que ele não precise de ninguém ele teve playtests e tudo mais mas ele foi o autor único do jogo antes ele trabalhava muito com o André Zatz que desculpa André faltou eu te mencionar no Quartes lá no top anterior Sérgio Alaban Matrioshka excelente jogo Mandala Barra Grok no Brasil White Goblin no mundo inteiro excelente jogo vamos para o 25 Lost Legacy falei rápido demais? talvez e aí cabe corrigir uma coisa informação erradíssima duas informações erradíssimas que eu dei porque eu não me engano o nome do cara na época quando eu falei do Trick of the Rails excelente jogo de vasa eu falei que ele era do Seiji Kanai o cara do Nippon Nippon é um jogo de portugueses e o autor do jogo é o Hayashi lá Hisashi Hayashi então corrigi tudo lá que eu falei de bosta eu já sei que eu estou errado e é isso aí importante reconhecer o erro e seguir em frente Lost Legacy é um jogo do autor de Love Letter dois jogos com LL e dois jogos que são muito parecidos Lost Legacy é o Love Letter um pouco melhorado na minha opinião ele também é um jogo de 16 cartas também é um jogo em que você vai ter uma carta na sua mão comprar uma escolher uma e jogar só que a grande diferença dele é que em vez de mandar a carta de amor para a princesa você tem que descobrir onde está o Lost Legacy ou seja no final do jogo se sobrar gente sem ser sobrar mais de um jogador os jogadores que sobraram vão investigar o cenário para ver onde reside onde está o Lost Legacy se eles fazendo isso eles vão tentar investigar e isso dá um a mais no Love Letter que nenhum Love Letter nem o Batman que já esteve aqui nessa lista consegue então o Lost Legacy é um excelente jogo eu acho melhor que o Love Letter ele tem várias versões que dá para você misturar as versões as cartas tem efeitos diferentes o que é muito bacana muito legal e é uma sugestão aí que eu tenho para Geeks and Orcs trazer para o Brasil mas vamos ver se o pessoal da Geeks and Orcs vai me ouvir 25 Lost Legacy ô Jean você olha que está entrando aqui cara vamos seguir aqui depois de uma interrupção indevida aqui do pessoal muito indiscreto número 24 o Bongo o Bongo eu estou falando rápido o nome dos jogos tem que parar com isso o Bongo é um jogo sensaçocrível de destreza para quem gosta de Tetris eu acredito agora falando sério eu falo muito sério um cara claramente muito sério é um jogo feito para aqueles euro chatos que não gostam de destreza o Bongo pode ser um excelente jogo de destreza para você porque ele é baseado no Tetris e você além de um chatão do Eurogame você é nostálgico que eu sei você jogava Tetris e gostava e aqui no Bongo tem Tetris em tempo real no Bongo os jogadores tem que fazer completar uma forma usando pecinhas lá que são determinadas no início da rodada joga um dado determina 3 ou 4 peças 3 no jeito fácil não recomendo que joguem assim 4 peças no jeito difícil que é muito mais legal e os jogadores tem um tempo é um puleto para poder fazer completar a forma que tem na frente deles na ficha deles quem quiser primeiro grita o Bongo e na primeira edição que foi a única que eu joguei aí eu peço desculpas para quem estava esperando um review da segunda edição porque se não é review mas quem estava esperando eu falo da segunda edição na primeira edição você tinha que selecionar as pedrinhas que você ia pegar no caminho podia pegar duas pedrinhas o primeiro a falar o Bongo podia se mover três espaços lateralmente para poder pegar essas pedrinhas quem tivesse mais pedrinhas de uma única cor ganhava o jogo então é um jogo muito legal que tem elementos muito estratégicos estratégicos não muito táticos e vale bastante a pena apesar de ter elementos táticos para quem gosta de um jogo mais descontraído não precisa jogar muito focado nessa questão de ah eu vou fazer o melhor caminho para aproveitar ao máximo esse número dessa repetição de peças então é um jogo que eu recomendo demais o Bongo excelente jogo me divirta muito dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida e até hoje ele está aqui e eu não sou um cara muito nostálgico então é porque ele merece mesmo estar aqui no top que os autores querem estar o Bongo número 24 vamos seguir né sigamos aí para o número 23 23 é um jogo excepcional que não é de brasileiros mas poderia ser porque os brasileiros trabalharam muito nesse jogo foram desenvolvedores desse jogo se você pegar o manual vai lá vai nos créditos vai ver quem fez quem fez o desenvolvimento o pessoal da Cool Mini or Not os brasileiros Fel Barros Alexandre Euteano o Magic Japa o Jordi não trabalhava lá na época ainda o Jordi no que tiver você eu falo eles também estão me pedindo para falar muito disso é Bloodborne Card Game é um jogo baseado na franquia Bloodborne onde você é um caçador de monstros eu não entendo nada da franquia não sei do tema caguei seleção de cartas todos os jogadores tem as mesmas 7 cartas se não me engano 7 e você tem que ir matando os monstros que vão aparecendo para você e para os outros jogadores existem 3 tipos de monstros normal chefão e chefão final os normais eles só ficam lá por um turno se matou matou se não matou matasse e eles não vão te dar recompensa nenhuma se você matar se você matar se você e os outros jogadores juntos matarem o monstro selecionando cartas de arma que dão porrada no monstro vocês vão matar e ganhar algum benefício os chefões eles permanecem na mesa até que sejam mortos e o chefão final ele é o final mesmo fica lá até que mate ele a questão do bloodborne que é muito legal é que ele parece um pouco concordia onde você vai vale lembrar eu não tinha jogado concordia suficiente até esse top talvez ele já estivesse aqui beleza então fica aí a menção para o incórdia mas é o bloodborne que nós estamos falando no bloodborne você tem um baralho de cartas você seleciona uma por rodada todo mundo seleciona uma e resolvem na ordem do primeiro jogador rodando para a sua esquerda todo turno o primeiro jogador passa resolvendo essa ordem cada um vai fazer uma ação pode ser bater no monstro pode ser qualquer coisa mas no final quem tiver feito o sonho do caçador que é ir dormir e recuperar o ponto de vida e guardar os seus pontos de sangue que você ganhou pontos de sangue são os pontos que você tira dos monstros pode comprar uma carta nova então você vai lá compra uma carta nova e melhora o seu baralho a partir daquilo ela vem direto para sua mão não vai para o baralho para o descarte e quando você usa o sonho do caçador no caso até porque você não vai ter descarte quando você compra uma carta quando você usa o sonho do caçador você recupera tudo que você já jogou e pode começar a jogar de novo enquanto você não usar o sonho do caçador as cartas que você for jogando vão ficando na mesa e não podem ser recuperadas excelente jogo eu fiquei sabendo que a Karine aqui do Covil adora então o pessoal que quer ver top 100 da Karine top 100 da musa Karine como nós vimos nos comentários primeiro vai lá e enche o saco do pau em todo o vídeo em todo o vídeo eu quero ver hashtag top 100 Karine e lembrando que o Bloodborne é um jogo que a Karine gostou então se você gosta do gosto da Karine que tem mais bom gosto que todos nós evidentemente tirando o fato que é casado com o Paulo e aí a gente pode dizer que não é um bom gosto assim tão bacana foi uma desvirtuei 23 Bloodborne número 22 lançado pela Devir com nome diferente Ganges ou Rajas of the Ganges é um excelente jogo aí eu vou fazer a alegria daquele cara chatão o Eurochat Ganges é um excelente jogo de alocação de trabalhadores e alocação de dados é a mesma é as duas coisas não senhor não é alocação de dados você só usa o dado você só usa o dado o dado é recuso o senhor está parecendo que cachorro por quê? no top 10 ele também falou que era alocação de dados é alocação de trabalhadores o dado é o recurso quem será que é o Eurogame caga a regra do Covil? quem será pessoal? quem será que é? temos dúvidas ainda estamos descobrindo você aloca trabalhadores e usa os dados com recursos como queira senhor Paulo o senhor é a voz do além a voz do além é que caga a regra e a Eurogame é chato do Covil alocação de trabalhadores você tem que fazer ponto e o legal do ganho não vou explicar mais nada além disso não porque o Eurogame aqui me fez perder a paciência jamais perderia a paciência você tem duas trilhas trilhas de pão de glória e trilha de dinheiro você tem que o seu objetivo é cruzar as duas trilhas ou seja você começa uma num canto outra no outro elas rodam em sentido contrário e o jogo acaba quando um jogador cruzar pelo menos um jogador cruzar as linhas essas duas trilhas quem tiver a maior diferença depois que cruzar as trilhas ganha o jogo excelente jogo muito diferente da Inca e do Marcos Brunch Brunch um casal alemão responsáveis por um jogo muito alternativo que é o jogo da salsicha né tem vídeo no Covil tem vídeo no Covil do jogo da salsicha Wurfel Wurst e do Guns também e do Guns também da salsicha tem mesmo? é ah estão todos Wurst ou Dice Sausage e Rages of the Guns que é o jogo que eu estou falando agora eu esqueci tem vídeo no Covil número 22 excelente jogo até o chatão do Red Meeple deve gostar número 21 sigamos número 21 foi uma descoberta que um um Eurogamer um pouco mais sensato porque ele gosta de jogos de vasa deu a deu a letra o nosso amigo mais amargo designer boss game do Brasil deu a letra no top dele no top é no top dele e no top de jogos conhecidos esse ano mentira porque ele conheceu no passado estou concluindo tudo taberninha The Tavern in Tiffentown ou The Taverns of Tiffentown excelente jogo muito bom deck build é muito bom vocês não estão entendendo é bom pra caramba não pode falar o avô do além fez até assim na hora eu quase falei quase falei mas aqui é um canal da família e um canal onde todos são bem vindos exceto chatonas Taverninha o canal não o canal é bem vindo estou falando mais é pelo top aqui não vou falar pelo canal que eu não posso Taverninha é um jogo de deck building onde você controla uma taverna e tenta fazer o que? produzir, vender cerveja e ganhar dinheiro porque uma taverna tem o objetivo de ganhar cerveja ganhar cerveja? esse é o meu objetivo da taverna de ganhar dinheiro e eles fazem isso atendendo diversos clientes a questão do Taverninha e aí é sensacional eu nem sei explicar quão bom é esse jogo muito obrigado viu Felbar sua causa eu conheci esse jogo é que você pode fazer é um engine building onde você vai melhorando as possibilidades da sua taverna você vai fazendo upgrades nas suas ações então se você não tinha um lavador de louças lá você pode contratar um então você faz um upgrade e contrata um lavador de louças se você não tinha uma pessoa ali de salão pra arrumar o salão você pode contratar a menina que vai arrumar o salão você pode contratar o barbudo que vai entregar a cerveja e você pode contratar o cara que tem cara de bruxo mas ele vai só produzir cerveja mesmo e pode colocar mais mesa pode contratar o cara que vai fazer as viagens sei lá se é viagem nunca vi o manual não vi o Yodley Smith Watched Plate muito obrigado quase dormi no seu vídeo mas foi top muito obrigado mesmo valeu o nome do cara o cara é um nome impronunciável eu não sei falar o nome do autor do jogo é Vars Wolfgang ah nem pronunciável não Wolfgang Vars é excelente jogo é o mesmo cara do Quarks of Quedlinburg que eu não joguei ainda mas o Taverninha é excepcional jogue pelo amor de Deus Deck Building excelente aí a Devir já anunciou que vai lançar na Espanha ô Devir olha pra nós Devir traz aqui o Tavernas de Valfunda vale profundo vale profundo é isso mesmo Tavernas do Vale Profundo traz pra nós aí porque vale a pena demais nós queremos comprar a tradução nórdica é é a tradução nórdica é a tradução nórdica ou a certa não entendi nada ainda não mas a tradução nórdica é a certa né ah então é a certa é a que o mundo fala número 21 o último número dessa lista o último jogo dessa lista é o Taverninha excelente Eurogamers vocês vão gostar cara vai por mim mesmo que vocês sejam chatos vão gostar curte o vídeo não curte o canal curte o vídeo e inscreve no canal e lembrando comprem piratas um abraço Renato Simões aqui e eu volto no parte 20 ao 11 e nós estamos chegando naquele momento decisivo onde nós vamos achar os 20 melhores jogos de todos os tempos todos eles pode ser qualquer tempo todos eles os 20 melhores jogos estão aqui no Corrido de Jogos no top da diversão eu espero você like e essas coisas todas aí é nóis um abraço pausa tá recebendo muito e-mail muita mensagem do designer pra poder aparecer na própria direção não eles geralmente mandam vídeos vídeos pedindo assim no direct do Instagram o Renato Simões no direct do Instagram eles mandam vídeos pedindo por favor por favor eu preciso que esse jogo esteja no top da diversão eu quero muito ser aclamado por esse título de um jogo divertido e aí só os que merecem estão aqui porque a nata da nata tá aqui neste top o top o top da diversão falou na roça é foda essa carinha de 35 é foda contra tudo e todos estamos aí de novo o pessoal chamando pra beber e a gente tá aqui gravando exatamente o trabalho o trabalho duro um dia será recompensado estamos esperando esse dia chegar tchau tchau Legenda Adriana Zanotto